Olá, meninas e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje, pessoal, eu estarei aqui, né, fazendo, né, a resenha aqui, né, desse vlog de produção, pessoal, desses dois lindos tapetinhos fácil, rápido, econômico e bem diferente, né, que tem já o passo a passo aqui no nosso canal. Esse daqui é o tapete em crochê Jaque. Então, pra você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá, pessoal, pra tá falando tudinho aqui. Gente, esse modelinho aqui, ele ficou muito bonito, tá? É, essa florzinha aqui, ela é a Jaque, que já tem o passo a passo aqui no nosso canal, vou abrir o tapetinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Olha, é um tapetinho que tu joga, ele lacra, tá? Ele tem esse desenho bem bonito. Eu já vi em diversos canais, tá? É... Alguns deles eu vi hoje, um deles eu vi hoje, que tem no canal, acho que da professora Gil, né, que é o Tapete Belo, que eu também vi que é um pouquinho diferente aqui, que vai subindo aqui, aumentando os pontinhos. Vi nos outros canais, mas eu não lembro. O de hoje, eu lembro, porque eu vi lá os top 5 tapete econômico, que é... Que ela tem de square lá no canal dela. Então, essa base aqui também tem no canal dela. Essa florzinha aqui, como eu disse pra vocês, é a Jaque, tá? É... Tem o passo a passo aqui também no canal. É... Eu vou deixar a playlist pra vocês fixado no primeiro comentário. Essas aqui são as tulipinhas, né, lá do canal da Cris, tá? Que eu vi lá no canal dela. E esse bico aqui, pessoal, eu adaptei um pouco, né, que era o bico coroa, que eu fiz o bico érica, né? E agora... Do tapete érica. E agora esse daqui é do Jaque. Eu diminuí aqui um pouco os picôs. E eu achei que ele ficou bem bonitinho também, tá? Vou tá falando quanto que eu utilizei aqui, pessoal, de material, tá? Pra tá fazendo essa linda peça. Já coloquei aqui a minha tagzinha, né? A voz da pessoa tá meio oscilando aí, que eu tô com uma dor de garganta, que só Jesus na causa. Tá muito frio aí, porque é que tá muito frio, gente. Meu Deus do céu! Não cabe mais essa frente fria. Então, aqui, pessoal, eu vou tá falando quanto que eu utilizei aqui em cada cor pra vocês. Se vocês quiserem tá fazendo esse modelinho, tá? Porque ele ficou bem grande, assim, eu me surpreendi. E pelo tamanho dele, ele ficou econômico, tá? Vamos lá. É... Aqui no mesclado, tá, pessoal? Porque eu tinha esses corzinhos feitos e eu aproveitei ele, tá? É... Aqui, a quantidade que eu utilizei foi 30 gramas, tá? Isso da cor cobre, tá? E do verdinho mesclado. Então, foi 30 gramas apenas aqui pra tá fazendo esse squarezinho aqui com essas três florzinhas. Já aqui no salmão, que foi esse desenho maravilhoso aqui que vocês estão vendo, utilizamos aqui um total de 137 gramas, tá? Que deu aqui um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Então, foi 137 gramas. Aqui, do mescladinho, pessoal, que é do Vzinho aqui. Deixa eu dar uma puxada aqui pra cima aqui, pra vocês estarem vendo. Esses Vzinhos aqui, nós utilizamos aqui um total de 18 gramas apenas, pessoal, pra tá fazendo esse tapete aqui, lindão, tá? Já da cor cobre, que é esse daqui, que é da crochética, tá? É... Eu tinha uma sobrinha aqui, gente. Qualquer sobrinha dá pra vocês estarem utilizando. Eu gastei aqui apenas 28 gramas pra tá fazendo essa partezinha aqui, tá? Então, ficou aí bem bonito o nosso tapete. Já aqui, né, do... É 23 gramas, pessoal. Desculpa, eu não sei o que eu tô falando, que eu tô indo pra uma coisa e falando outra. 23 gramas, então, aqui das tulipas, tá? E agora, aqui do salmão, que é essa única carreirinha aqui, ó, fechada aqui, de pontos altos. Nessa daqui, nós gastamos 28 gramas. Já do portô, que foi esse bico aqui, ó, lindo, maravilhoso, pessoal. Aqui, nós utilizamos um total de 97 gramas. O peso total do nosso tapete, pessoal, 333 gramas, tá? Já o tamanho dele ficou com 72 centímetros, ó, de comprimento por 54 de largura. Então, ficou assim, o tamanho muito bom, né? Ele não ficou estreito também, eu achei assim que ficou em tamanho padrão aí, né? E como eu falei pra vocês, ó, a gente joga e ele lacra, pessoal, no chão. Então, assim, não é aquele tapete lá que tu joga e depois tu tem que ficar ajeitando, não. É, jogou no chão, você já tá usando ali bem, bem versátil mesmo. Então, como eu disse, né, eu tenho a versão destra e a versão canhota. Eu vou deixar a playlist pra vocês fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho. E, pessoal, se vocês fazerem, marque, se fizerem aqui no YouTube, né? É, mencione o nome do meu canal pra que eu possa tá vendo, tá? É, confesso pra vocês que essa semana eu tô meio baqueada aqui por causa da gripe. Então, tô deixando meio a desejar algumas coisas no YouTube, mas é que eu não tô muito legal. Tô com muita tosse de noite, daí a gente não dorme direito. O dia também a gente leva empurrado, mas, assim, a gente tá levando. Então, assim, às vezes eu esqueço de olhar as menções lá, mas... Gente, eu sempre tô olhando, tô pedindo desculpa pras pessoas quando eu não vejo, né? É, na hora. Então, se vocês, como eu disse, né? Fizerem aqui no YouTube, me marque, né? Pra que eu possa tá compartilhando. E se fizerem lá no Instagram também, mencione o meu Instagram, que é arroba girassóis cadma. Fica aqui no... É... no ladinho aqui do... da tela, tá? E, assim, eu posso tá compartilhando também. Ou me mande a foto no direct, tá, pessoal? Porque a pessoa que é meio estambanada, sabe? Eu não sei muito mexer lá direito, aprendendo. Mas, assim, a gente vai levando. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A cor não tá bem pegando bem o salmão que é, tá? Porque tá escuro agora. Mas ele ficou bem bonito, tá, pessoal? Eu vou deixar um videozinho no final e também algumas fotos. Então, beijinhos, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.